Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, estamos aqui com ela, a Fã 600L, peguei esse avião 2 em 1 e hoje eu vou dar um rolê na rodovia, mano, não peguei dar rodovia com ela, quero dar um rolê na rodovia, vamos ver que bicho que vai dar e dar um rolê na rodovia Vamos lá então, Fã 600 na área, você tá doido rapaziada Eita o motorzão da bexiga, aí o pé fica aqui batendo na... Mano, o bagulho, essa moto aqui tá braba rapaziada, não sei se é porque eu fico o dia sem andar com ela, depois você vai andar, você surpreende, mano Mano, o bagulho é brabo demais rapaziada, é só quem anda mesmo pra entender o que eu tô falando, mano Vamos dar um rolêzinho, rolêzinho com ela Ó Você tá doido rapaziada Viu esse painel aqui, tem que atualizar ele, mano, falar pro Romulo, nosso parceiro Romulo da Street Fighter Mandar pra nós os modelos novos aí, que esse modelo aqui ele para 199, mano Mano, ela ficou bem estêncil sozinha, ela tá fazendo um barulhinho um pouco a mais que agora Porque eu precisei pegar o parafuso da sonda aqui, de banda larga, e tá aberto o buraco ali, ó Na pista eu acho que não vai dar pra receber muito, mano, o barulho do 2 e 1, porque o bagulho, o motorzão, o bagulho enche mesmo, mano Você tá doido São 600 na rodovia, homem, nem sei como tá de combustível aqui, mas acho que eu já for no posto, botar o combustível nela, mano Ah, não vou botar combustível não, vamos dar um rolê na sorte, né Se acabar alguém guixa nós, né, mano Mas é tudo doido mesmo É que nós estamos na rodovia, filho Tá em obra aqui, mano, é duro dar uma acelerada aqui, rapaziada Nossa, mano, às vezes a perna encosta nessa mangueira aqui, de água, ó Se ela estiver quente mesmo, a gente queima as pernas, não tem que andar de calça aqui 160 na rodovia, nossa, essa aqui não É a famosa 160, 600? Você tá maluco? É, andando aqui na pista em alta rotação, não dá pra perceber muito aqui o 2 em 1, mano Só que eu vou tirar esse daqui, esse 2 em 1 E vou colocar numa motinha fuçada pra nós ver, mano, o barulho assim Que que vai mudar o barulho Vou voltar, rapaziada, porque eu saí no lugar errado aqui, mano Aqui é hornete, filho Aqui é hornete, tá maluco? A embreagem aqui tá meio, meio baixa, mano Parece que dá a impressão de que tá querendo patinar, mas É também essa embreagem aqui, eu acho que não vai durar muito não, rapaziada Porque toda vez que a gente vai no Race 100-200 A gente acaba morrendo a embreagem lá, mano Então essa embreagem aqui, logo logo vai ter que fazer a embreagem dessa moto aqui Eu vou mostrar pra vocês, é um vídeo Fazendo a embreagem Da Fã 600 Fazendo a embreagem preparada já pro bagulho Filhazão do boi Nossa, mano, eu tô em sexta já, mano Nossa, a moto parece que tá curta, porque tá em sexta, rapaziada Dá um bico Caralho, mano, vou até parar pra confirmar aqui Nossa, a moto já tá em sexta já, mano, rapaziada Dá a impressão que tá curta essa moto, mano Dá uma aceleradinha aqui, rapaziada Ó, o painel fecha o 99 rapidinho, mano Dá uma aceleradinha aqui, mano, tá na roximada, mano, tirei a mão ali, rapaziada Nossa, mano, tá somando toda a direção, mano Vai pegar o tamuxo Sei lá, que bichinho Rapaz do céu Você tá doido, bagulho de uma chimada ali, mano Fiquei com medo, tirei a mão, mano Nossa, não tava chimando assim, não, mano Eu acho que pegou o tamuxo desse caralho aqui, mano Eita, porra, doido Nossa, bagulho de uma chimada na monstra ali, mano Nem fechou uns 200 por hora, bagulho de uma chimadeira da porra Já voltei a mão, você tá doido Que misericórdia Ó, a chimadeira, tá vendo Passou, ó, tá chimando Não dá, mas ele tá chimando Nossa senhora, não dá não, doido Nossa, mano, o bagulho tá chimando, doido Eu vou segurar nada Tô fora Você tá doido Tá incontrolável, moleque Nossa, o bagulho tá chimando, rapaziada Nossa, o bagulho tá chimando pra porra, mano Nossa, o freio também Parece Parece que tá ruim o freio traseiro Nossa, o freio traseiro parece que tá segurando, mano Estranho, mano O freio traseiro aí tá meio É, briga freadíssimo Não sei porquê, ó O freio traseiro dela tá meio apertando Meio segurando Beleza, só pra dar um rolezinho na rodovia mesmo Só que o escapamento Ele dá uma segurada na rodovia Porque ele foi feito Pra ser um instrumento silencioso, né, rapaziada Não instrumento pra alta performance, né É, então o ganho A perda de potência de alta Seria nítido, né, mano É nítido que ia perder, né Dá pra sentir na mão que a moto perdeu de alta E a moto tá chimando, mano Não sei porquê Essa moto não chimava assim Nós íamos nas corridas com ela normal, mano Nossa, o bagulho tá dando uma chimadeira, rapaziada Vou fazer a volta ali e vou dar, mano Não dá pra acelerar essa porra, não Não dá pra acelerar essa porra Oxi Olha, rapaziada O bagulho passou de 199, mano Acho que esse painel já tá trocado Ah, miserável Enganado Nossa, mano O bagulho deu 200 e sei lá quanto que é agora O bagulho... Eu dei uma segurada firme agora Mas tá dando uma chimada, rapaziada O bagulho tá dando uma chimada Ih, peraí Eu falei ali no começo do vídeo Que esse painel travava um 99 Realmente ele travava um 99, mano Então esse painel foi trocado E eu tô moscando Acho que eu tô comendo bronha Esse painel já foi trocado faz tempo já Eu tô ramelando mesmo Ah, agora ela tá passando dos 200, mano Mas, nossa, mano Eu quero ver quem segura essa moto aqui, mano Tem terceira também, né? E não dá, né, pai? Terceira não dá, né, pai? Nossa, rapaziada O bagulho Eu não sei o que tá acontecendo Eu não sei o que eu tenho Tá doido, rapaz! Sai fora, tá chegando pra porta, merda! Nossa, o bagulho tá amarrando, diabo, rapaziada! A moto tá amarrando! Consegui segurar mais um pouco, é 220km por hora, só que eu senti que a moto tá amarrada! Não vai, mano, esse rabamento não deixa ela desenrolar, não deixa ela desenvolver. A gente vai voltar esse rabamento de RS aqui e eu vou dar outra puxadinha, só pra vocês sentirem, mano, mas não dá pra segurar, tá muito perigoso, mano. Vou voltar pra loja lá e eu vou pôr a ponteira de RS aqui. Enfim, ó, a ponteira é tão bom, ó! E aí O que é pra quê? E aí 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 A nossa gestão é mesmo apaixonada Olha só, olha a mesma gestão Eita, velha Uhul Ah, eu vou tirar aqui a ponteira e vou botar GRS, mano, mas É igual a gente falou, né, eu comecei com o... O César, rapaziada, eu comecei com o César A gente fez o... colocou esse levamento só pra ver o intuito do barulho 2 e 1 A gente sabia que ela ia realmente perder a potência de alta, né, mano Por que que ela não tá abafando, né, a potência aqui do motor, né, mano Vai colocar GRS aqui, o bagulho vai vindo um jeito, rapaziada Vamos ali colocar a GRS e ver o bicho estralar, mano Vamos ver o trem fomegar Cê tá doido, a moto tá chimando Tá uma porra doido Nossa Nossa O freio tá trazendo tá ruim, mano Dá um medo, o bagulho vai dar pra trás Cê tá doido, vamos trocar a ponteira agora Pô, é pesado, hein, mano Rapaziada, arrancamos então Esse daqui... A moto amarrou, ficou bastante marrada de alta Mas isso daqui era só pra... pra gente ver o barulho 2 e 1, tá Agora a gente vai pôr no A160 em um próximo vídeo Pra fazer os testes Agora a gente vai cobrar Olha o tamanho da banqueta Esse daqui é pra corrida, né, rapaziada Mas esse daqui também faz barulho Barulhento Tem um... Um araminho aí pra na pontinha, ô... Olha aí, rapaziada Nossa Cê tá, mano Acho que dá Puxou, pega uma cartinha aí Agora a nova doida dá mais outra puxadinha Então vamos ver se tem combustinho nela Tem que trovar esse punho, mano O punho não tem problema aqui, ó Só tá ligando que tu não quer Ó, tá acabando com o cheiro do lado do outro Tem ligado dele, não? Não tem Só um pouquinho Ó, o botão, ó Tá com problema lá dentro, ó Eu dei uma batida aí e pegou É, tá... Bate bem forte o botão Nossa Tente arrumar, rapaziada Tente arrumar, mas vai ligar de um jeito diferente Aqui Olha só, olha Essa aí Vai, amor Vai fazer uma partidinha Igual você aqui, ó Aí, rapaziada, ó Tento Vai, bateu . . . . . . . . . Pô, tem que tampar a sonda, né? Está aberto Então, a tampinha daqui O que vocês fez? Vamos dar uma moto? Vamos pôr a moto na cabeça e ir para a pista Abasteceu a moto, Nelly? Abasteceu, quero dar uma voltinha Agora? Liga para você? É, a moto Liga na chave lá, velho Agora vamos dar uma nota E aí E aí E aí E aí A minha também Não, a minha também faz E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está com restrição essa nota aqui, mano Não sei porquê, mano E aí E aí Mas se eu não me engano E aí 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 Não, ela está entrando na moto, está entrando em restrição Eu senti 222 por hora, ela amarrou E com o estampamento, coisa aqui, mesma coisa Eu achei que era o estampamento, tá ligado? O estampamento está batendo a moto de alta Mas não é não, por isso ser fechado Ele andou aqui bem, mano Ele veio no Rio de 2020, só que ele entrou em restrição A moto está entrando em restrição, não é o estampamento Eu achei que era o estampamento, mas o estampamento aqui Fala para você, não, ele está aqui encerrado Para você, não tem certeza, vai dar bom Mas ali o GRS, tipo assim, você... Lógico, é objetivos diferentes Aqui é o estampamento original Para esconder o barulho, para a molecada não ficar tomando multa Essa aqui é o objetivo desse estampamento aqui O do Gansson é o estampamento de corrida, é outra pegada Ele é para correr, ele é corrida Aí você sente na mão, a moto é outra pegada, sabe? A moto é bem mais brava Lógico, lembrando que é objetivos diferentes Não vai, pelo amor de Deus, não querer comparar o estampamento De 160 com o estampamento de RS, né, rapaz? É o original Aquilo ali, é igual eu falei Dá um desempenho na moto? Dá, só que é para o cara fechar ali o barulho E andar sem tomar multa Não, aqui por isso é pegar, filho É só tapar na cara Nossa, mas e a limitada ali, foi louca? Você está louco, chega a doer o ouvido, rapaz A moto está com restrição, não sei porquê Mas tem que levar o Paulinho V para o mundo Essa parte do remato, porque ele está com restrição de sexta E o Paulinho manja, né? É, e isso vai notar mais pegamento Vai notar mais pegamento errado Porque a Ford vai entrar em restrição a 240 por hora Mais ou menos, 238 por hora Ali está entrando em restrição Está entrando em restrição em sexta, mano É mesmo? Tá? Aí ela corta? Eu achei que era estampamento Ela tipo, murcha, está aí Ela vem rápido, depois ela para E esse cara está marcando errado Mas alongar e... Vai ter que alongar Ah, vê se está ligado com o sensor de velocidade lá No caminhão, está no caminhão Sensor de velocidade? Está ligado Está marcando errado E está marcando menos Esse cara está marcando errado Mas o sensor do chicote, às vezes está dando Você vai ser desligado Vem para o lado de lá Para você ver no caminhão Vem para o motor lá Está ligado, eu vi Está ligado? Desliga e testa ali É, vai dar uma esquentada aqui Porque não tem radiador, né? Não tem reservatório de água A água já foi com o melhor dela Já esquentou mais Se não é não, não é mais A gente vai conseguir desligar o sensor E vai continuar a restrição Mas está com uma restrição Também essa caixa aberta Que não está legal Ela não está finão, rapaziada A moto não está correndo Que é para correr Essa moto aqui no painel Marcando certinho aqui, mano Ela tem que vir no mínimo ali É o mínimo de 250 km por hora, mano Tem que dar 250 km por hora Essa moto aqui E a gente vai fazer ela dar E o piloto bagulho Pode deixar Então esse vídeo de hoje Só para mostrar aí A diferença do busqueamento de 160 km Com o funcionamento de corrida, né? Mas o funcionamento A gente não deixou a desejar, não O funcionamento ali É top Só que é Objetivos diferentes Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau